olá galera do youtube eu sou o Jean mas podem me chamar o Jean e sejam bem-vindos a um guia completo que eu vou fazer do Date Alive aqui do jogo do Date Alive aqui tá é para quem não sabe Date Alive é uma obra que tem anime tem outras coisas acho que tá na terceira temporada mais ou menos tá que conta a história sobre um garoto chamado Shido e o Shido ele tem a habilidade de selar os poderes de umas garotas ele também absorve tá ele sela os poderes de umas garotas que tem poderes de espíritos espírito de uma entidade no no na obra que tem faz as garotas poderes absurdos tá então elas tem umas pessoas com poderes absurdos lá e tal e as personagens no no anime eu tô explicando isso aí porque vai tem a ver com o jogo tá as pessoas no anime elas precisam ter uma um bom humor digamos assim se elas ficarem de mau humor é elas começam a voltar os poderes delas e o seu lamento do Shido começa a ficar zoado então ele precisa ele precisa ficar repetidamente ficar indo em encontro com as garotas para deixá-las felizes tá e tem esse sistema no jogo também tá que é o Date aqui tá vendo aqui é o Date tá e quando elas ficam com sentimentos muito negativos por exemplo tristeza profunda ódio depressão qualquer tipo elas entram numa versão chamada inversa delas tá inversa tá e também tem aqui no jogo tá então vou explicar para vocês sobre o jogo aqui um com que funciona e tals é primeiramente esse jogo é um jogo de gacha tá a gelé muito peito ruim eu vou explicar para vocês daí é a primeira coisa que eu vou explicar aqui para vocês aqui para vocês não ficarem tipo né é pensando muito sobre isso então aqui temos o top up aqui ó que é colocar cash aqui no jogo aqui ó você pode ver que você pode comprar os diamantes aqui tá eu todo joguinho de gacha tem o seu dinheirinho gema diamante Zinho cristalzinho bababababinho tá e esse aqui também tem tá então o que você compra aqui diretamente aqui são os benefícios caso você compre aqui ó lá se você gastar cinco reais ou dólares deve ser dólar você tá lá você ganha esses itens aqui e tal como vocês podem ver que eu não ganhei nenhum dos prêmios aqui porque eu nunca coloquei nenhum dinheiro no jogo como você pode ver ali ó fica aí marcado ali ó quanto que a pessoa gastou eu gastei zero 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 entendeu então é o que eu quero dizer aqui para vocês que é possível você pegar personagens boas nesse jogo e se divertir no jogo sem gastar nada se caso você quiser gastar e se você você puder gastar de boa tranquilo mas você não se sinta tipo necessitado de gastar eu vejo pessoas que acabam gastando muito jogo de gacha às vezes não tem muito dinheiro entendeu então pode esse tipo de jogo pode ser um pouco prejudicial para sua saúde mental entendeu então vai gasta com responsabilidade e tal se vocês forem gastar eu recomendo vocês comprarem aqui o cartão mensal é baratinho e você ganha uma quantidade interessante de diamante aqui ó ganha 300 diamantes e ganha é 60 diamantes diariamente entenderam daí é mais barato do que ficar comprando diretamente entenderam tá então é isso sobre os cristais então é possível se pegar personagens interessantes no jogo sem gastar como você pode ver aqui ó eu tenho a inverso origami que é uma personagem bastante rara tá só daqui só tem como você pegar ela engaixa tá só gastando é cristalzinha e diamantezinha suas caceta aí tá e eu tenho no ranking maior do jogo que é o ranking ex tá então qualquer um no máximo do máximo e ela já me carrega em tudo no jogo e isso aí agora só gasto se eu quiser realmente alguma outra personagem mais apelou não sei lá tá vendo então tem como se pegar vasco sai de graça aqui e a inversa tem como se pegar também mesmo sendo free to play tá inclusive eu vou fazer uma ter list para vocês aqui rapidamente tá com a minha opinião tá sobre qual personagem é forte ou não tá então a minha triste vai ser assim tá é personagem de triple s e são as mais poderosas a dobo s são as for bastante fortes ainda a de rank s é forte e a de rank a já começa a ser não tão não que não sei se você não tão forte mas é boa boa ainda tá as de baixo do rank a já complica entendeu mas eu vou falar de dps aqui tá tá então se vocês caso você quiser uma passagem bem poderosa do que é uma passagem para quebrar tudo matar todo mundo no jogo facilmente peguem essa aqui ó essa que é a personagem chamada queen white queen tá eu se não me engano ela de um de uma das versões dos anime do anime do deite a live eu acho que é deite a bullet eu acho que é deite a live deite a bullet é um negócio assim tá ela só não me engano ela é uma fusão de uma personagem do do da obra chamada kurumi com acho que uma amiga de infância dela juntou as duas daí virou essa garota louca aí tá essa passagem aqui ela é na minha opinião a mais abusiva do jogo de longe ela é muito rápida ela recupera hp muito rápido ela fica teleportando o tempo todo é super fácil de jogar e tem como você ficar spamando o especial dela o tempo todo por causa que as habilidades dela é baseado em combo então você fica aqui com os botões e fica subindo, subindo, descendo, atirando, patro, 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 patro. É loucura e essa passagem aqui é mais apelona que eu vi no jogo tá eu eu realmente não sei se tem se vai ter como eles criarem uma passagem mais apelona do que as daí inclusive tá porque ela é absurda então se você quiser uma personagem bem apelona pode ir de white queen que você consegue tá tranquilo tá ela com certeza é do topo da lista tá da minha playlist fácil fácil abaixo dela eu colocaria a crimson uma versão Nightmare tá que é a Kurumi tá é uma versão da Kurumi aqui do jogo você pode é se você for pegar ela eu recomendo que você up a skill dela que ela sai do chão que ela entra no chão e ela sai do chão assim e isso é umas camadas assim de lava um negócio assim parece uma lava você você vai saber como que é você vai saber quando você usar skill essa skill é extremamente forte eu recomendo que você up ela no máximo porque nossa vai destruir chega até lagar no celular quando usar essa habilidade é absurda essa habilidade e essa aqui é uma personagem bastante forte também tá ela eu acho que ela ela chega a dar problema até para White Queen eu já vi já mas a White Queen é um monstro tá mas a Cristonite vai ficar bem poderosa tá tá abaixo da White Queen no ranking SS tá na minha tier list essa aqui também tá junto da Cristonite a Mayuri a Mayuri tem um dano absurdo também e pega uma área uma área absurda também do mapa ela é muito interessante usar a única fraqueza dela é que as skills dela demora um pouco para voltar de resto é um monstro tá também você pode colocar aqui no seu time é outra personagem que talvez esteja nessa mesma lista talvez seja a inversa origami eu não sei o quão forte a inversa origami é porque a minha não está no máximo de força ainda tá aqui ó a força do personagem aqui você pode olhar aqui do lado aqui ó BP que é como se fosse battle points é a força geral do seu personagem você pode ver que a minha tá com cinco mil aqui e essa passagem que eu enfrento dos cara está com seis mil para cima sete mil e já vem gente com oito mil então os cara um monstro então vai demorar para colocar a minha versão origami no máximo é um jogo que demora tempo você tem que ficar a farmar 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 entenderam então não que leva tempo é tem vários eventos no jogo e a maioria dos eventos do jogo inclusive dos eventos de show aqui a maioria eu acho ruim inclusive tá você tem que gastar diamante para você conseguir realmente os prêmios no geral você não consegue os prêmios se você não gastar diamante é um jogo bem complicado nesse aspecto tá então continuar aqui de rank s eu acho que colocaria essa daqui eu não sei o quão forte é mas mas achei que na touca também é forte tá aí vai se toca eu colocaria junto com a inversa origami se pá acho que as duas são bem forte mas eu não sei o quão é muito forte aí vai se toca também porque eu não vi mais geralmente no jogo ela eu mesmo que a galera só usa essas outras pessoas já pelou na só entenderam então está aí tá essa passagem que ele graça tá tem você formar de graça e pode ficar aqui em ranquear pequeno em toda passagem aqui ó desse que quem adquire você pode ver quais lugares que você pode falar personagem tá e aqui é no capítulo 10 é difícil pegar o seu espírito origami precisar e os personagens de graça que ser que sou bem poderosa para você pegar é a curume aqui tá a curume normal você pode formar de graça aqui ó ó e também a controle e tu caiu com a controle tá essa não são as duas são de graça dá para se formar de você formar elas já são muito boas tá elas vão te ajudar bastante a cultura era quem que me carregava no jogo até eu pegar em verso origami então fomei controle de graça e de boa entenderam é recomeço também pegar dois personagens suporte que a mico aqui e aí o chino tá são as duas pessoas suporte de graça mais boas do jogo então peguem elas que vai ajudar bastante tá vale muito a pena tá tá agora falando mais sobre as personagens tem como você é que tem que fazer as pessoas também com se filhas tá se filhas é com os equipamentos do jogo tá para quem joga ronkai é uma coisa que estigma e para quem joga genshin impact é a mesma coisa que artefatos tá então são três filhas você tem que por aqui na personagem aqui essas filhas eu peguei de graça tá então eu coloquei esse set aqui que é muito bom para free to play tá se caso você quiser pegar mais tarde deixa eu comentar mais aqui com vocês sobre essas coisas aqui deixa eu colocar na minha inversa origami aqui aqui ó então aqui são os status da personagem aqui ó tá que você pode usar os status aqui vou usar de ataque blá 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 chance crítica blá 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 chance de acertar os ataques ali ó hit e hate dodge hate chance de esquivar purse hate pra quem não sabe o que é purse hate é os inimigos deste jogo ele tem um escudinho em cima do life quando eles estão com escudo eles recebem bem menos dano então por se rei ajuda você a penetrar no escudo do inimigo para quebrar o escudo dele para ele ter ele recebe mais dano entenderam então por se rei que seu é o quanto você vai conseguir quebrar o escudo dele mais rápido entendeu então sempre que vocês lerem por se reit é isso tá aqui embaixo nós temos o custo custo é tipo é status que você pode liberar no seu personagem você pode liberar usa ou é se você tiver esses itens aqui esses materiais nos aqui todo isso no jogo você pode ficar em cima e clicar em adquire da emoção você pode dropar ou comprar ele tranquilaço aqui embaixo parece a quantidade de dinheiro que gasta também é se vai vai aqui ó pegando mais materiais para melhorar puxar demais a minha já está melhorado no máximo estou mostrando pra vocês aqui ó os itens vocês podem ver que os itens têm raridade verde é o pior azul é acima do verde depois a roxo acima do azul azul depois temos o dourado quer ver aqui ó ela o dourado que acima do roxo e depois temos o vermelho que é o cima de todos é o melhor status que você pode ter tá bom então ali são as raridades dos itens tá aqui só se fez como já mostrei para vocês a sefiras tem como você refinar a sefiras aqui ó eu vou mostrar pra vocês aqui com outra personagem que só justin case de eu fazer cagada aqui ó você pode clicar aqui ó refe aí você pode ver que é o chico com a moto a sefira aqui pode ser essa aqui tá então você pode ver que a sefira que a minha personagem está usando aqui ó ela dá lightning damage que é dano elétrico dá dano mágico dá dano de fogo dá dano de espaço toda a personagem de dano de trevas ou dano de luz ou dano de elétrico entendeu então tá cada um dá um tipo de dano você pode descobrir que tipo de dano que dá aquela dá o lendo a skill da personagem tá mas essa passagem aqui aí o chino que eu tô aqui ela dá dano de gelo vocês podem ver que nenhum aqui dá dano de gelo ou seja é completamente inútil todos esses status aqui então seria mais inteligente da minha parte eu fazer assim ó ter o dano elétrico e tirar o dano de fogo e colocar o dano da colocar mais ataque e mais penetração de defesa entendeu é só um exemplo é claro você pode seria melhor ficar a chance crítica esses negócios dando crítico essas porcentagem esse negócio mas é só um exemplo entendeu então como tem como você retirar os status e colocar outros status para deixar a sua se filha melhor entendendo vocês podem ver que os status aqui elas têm também cozinha como já falei pra vocês a cor é a raridade tá então verde é o pior o azul é o azul aí entendeu então quanto melhor você pode ver que quanto melhor a raridade mais status dá também tá falando esses status tem como você é melhorar o status então por exemplo digamos que o que o status verde vai até sei lá um por cento acho que tá escrito aqui na frente que na verdade vai até um por cento dependendo dos status da possibilidade melhorar demais entenderam então por exemplo se eu pegar o status vermelho ele vai ter lá sei lá tá vendo talvez até cinco por cento de de mais dano e certo então quanto mais a melhor ou a raridade do status mais dá para você melhorar ele até chegar num num ao alcance melhor de porcentagem entenderam então é isso tá tranquilo é fácil de entender deixa eu voltar para a inversão ganho quem tá é quando você pega se filha também um para no máximo tem como você melhorar a a ela tá então tem como se colocar a essa você fica que essa você fica aqui que é cinco estrelas então tem como colocar a minha se filha aqui com cinco estrelas plus cinco e cinco estrelas dois planos e seis estrelas tá para isso você vai precisar esses itens aqui embaixo e esse também tem aqui também que demora para formato e uma se filha do mesmo tipo do mesmo tipo não do tipo que vai pedir aqui ó tá vendo aqui então precisa de uma se filha do tipo catar para melhorar já como que eu pego uma se filha do tipo catar você pode tentar pegar de no sumon né na cagada ou você pode pegar aqui no aqui no play aqui ó parece o tipo de ser filhas aqui ó tá vendo aqui ó aqui ó o daqui da esquerda que ter entendeu então esperar inclusive ela se fez aqui que eu tentei pegar aqui e aqui você pode formar se filhas de graça tá mas a chance é baixa tá você pode ver as chances aqui ó nos detalhes ali você pode ver que é baixo mas tem como pegar tá se eu conseguir pegar você também consegue então aqui ó eu vou fazer um scatter deixa eu clicar aqui bina e tifareth beleza já porque você pegou essas essas aí em específico é porque são essas que eu preciso para melhorar a ser filha da personagem você pode ver aqui ó está na peca que eu na outra aqui ó que eu peguei aqui ó essa daqui precisa de uma bina ó se filho do tipo bina eu já cliquei lá na bina tá e depois eu preciso de uma se filha do tipo dessa daqui se eu não me engano é a tifareth veram então eu tô pegando se filhas aqui para melhorar mais a minha personagem entenderam então tudo aqui tá planejadinho tá tudo certinho entenderam aqui embaixo da ser filha tem um tipo de habilidade que a sua personagem usa o nome da minha pessoa da minha personagem é demon king e no 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 animo acho que acham chamado de anjos eu acho as habilidades que elas usam acho que talvez quando elas estão modo inverso é chamado de limão bom não sei mas eu dou a minha que chamada de satan é o galera mas né a galera religiosa e já deve tá bolada já e tem como você melhorar o seu o celular de anjo aqui tá daí como se melhorar seu anjo aqui comprando esse coisinha aqui esse coisinha você pode comprar na loja tá se pode criar aqui ó ó já vai lá direto tá então você gasta esse coisinho verde aqui ó para comprar esse coisinha que você pode melhorar a personagem tá é se caso você quiser pegar uma personagem poderosa por exemplo você quer pegar o ato em civil ea ótico ele eu falo da ótica e falou por dia eu eu não conheço a ótica e mas já gostei dela já acho que ela é muito poderosa então vou confiar não vou pegar ela se você for pegar o ato em você vai ter que esperar o banner dela voltar o banner já apareceu duas vezes no jogo então você faz o seguinte tá é para você melhorar o ático e você vai precisar comprar essa essência da ótica e aqui então você pegou comprar a essência da ótica e você vai precisar comprar a essência da coluna também aqui ó é roxinho acredito que o nome do que saque se compra da coluna depois você vai aqui ó da ótica eu acho que esse aqui ó essa aqui ó tá escrito aqui ó queen tá vendo ali ó e para você comprar da queen você vai gastar três coisinha da clube normal também ali embaixo ali ó então já vai comprando já vai estucando já para quando a ótica e chegar você já melhorar ela bastante entenderam porque isso aqui levar tempo tá então é esse o truque tá quando você compra você só pode comprar um pouquinho desse aqui para cada três dias então compra já vai comprando 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 daí quando chegar a passagem que você quer você já poder melhorar ela melhorar ela no máximo ali no anjo dela entenderam então isso é bastante importante tá é aqui né se pode voltando aqui você pode clicar aqui e aqui só é a árvore de habilidades da personagem que se melhora aqui faz a sua build da forma que você quiser tá se eu vou ficar aqui no aqui ó aqui é um estilo da minha inversa origami aqui parece o tipo de ataque que ela o dela é é do tipo dark aqui ó como falei para vocês é só você ler que você sabe que tipo de dano a passagem da a minha passagem inversa origami dando o dano do tipo dark que é trevas tá e você pode ver que tem uma skill aqui tá coloridinha aqui isso aqui é gema tá toda a gema que você colocar na sua passagem que for de de rank s para cima vai melhorar o dano da skill em específico tá enfim aqui você me você upa isso aqui da forma que você quiser da sua build até tá é gaste que o ponto e tal então gaste de forma inteligente aqui tá algumas personagens como eu já falei para vocês é bom você upar o seu nível de anjo tá uma skill em específico você fica spamando essa skill em específico que vai terá muito dano entenderam que nem eu falei para você da crystal nightmare que tem uma skill dela que ela entra embaixo do chão e sai assim do chão assim e nossa skill terá horrores então então é bom se eu cuidar é bastante skill tá a skill points para você pegar skill points você precisa upar a personagem ou para o anjo dela que passou para o anjo já falei para vocês precisa de essência entendeu então tranquilo é conforme você upar o seu o o seu nível de anjo vai liberar skill passivas aqui ó da personagem aqui ó a rede habilidade e skill passivas que passivas são bastante fortes então você pode escolher algumas aqui entre essas daqui tá a cada level que você passa de do seu anjo ali você libera o um slot para se colocar a skill passiva são quatro que passiva no máximo você pode ver que eu eu não tenho todas as que passivas da minha personagem aqui como falei para vocês vai demorar para colocar a fulzaça ainda então eu não posso fazer testes é nela completamente ainda entenderam mas já daqui tranquilaço né facinho e aqui nós temos bound está que é um item chamado keepsake keepsake que você pode colocar a sua personagem tá o que pensei que eles dão status em específico aqui ó também aqui ó ela o bom de status da hp e ataque esse daqui ó é o da origami aqui ó esse aqui aumentou dano sagrado e dark em 6% e dano crítico lá cheia porque dano sagrado a sua possibilidade não dá dano dark sim é o dano sagrado é por causa que da outra origami lá que é espírito lá que aquela lá toda branquinha entendendo essa aqui é a que acontece então é invés a tá dando dark tá e tem que você melhorar a sua que pensei que daí eu melhora melhora o o o ooo o o o o ponto da sua receita verá lá regaça itens ali você melhor vai melhorando entendeu não tem segredo tá pode ver que o bebê já tá aumentando ele ó tá 5.296 agora só melhorar mais uma vez aqui ó vocês vão ver que vai aumentar mais né não quer ver ó além lá ó ó ó não foi 5.300 aí, calma, mais uma aí, flip, olha lá, 5.300, viram? Então você vai melhorando aqui, vai melhorando os status da sua personagem, isso é bastante bom, tá? E aqui são as gemas, ah não, deixa eu falar pra vocês aqui, as keepsake, você geralmente consegue em evento, tá? Os eventos do jogo são meio carniça, então você vai ter que geralmente gastar diamante, tá? Então fique esperto. Gemas aqui, como eu falei pra vocês, aqui, gemas você pode melhorar as skills da sua personagem em uma porcentagem, se caso você tiver uma gema de ranking S para cima, a sua skill melhora bastante, então eu recomendo você pegar gemas de ranking S para cima no endgame, tá? É o que eu vou atrás agora no jogo, eu tô no endgame, então vou atrás disso aí agora. Esse aqui é o único sistema do jogo que eu não sei explicar pra vocês muito bem, mas tem como você criar gemas e tal, e eu não usei muito esse sistema ainda porque, enfim, eu cheguei no endgame faz pouco tempo e eu jogo esse jogo muito de boa, eu não jogo esse jogo, sabe, tipo, que nem um louco competitivo, eu jogo bem de boas, tá? E aqui a roupinha, tá? A Sols 10, a roupinha, nossa, eu queria tanto essa roupinha, a roupinha no jogo você tem que comprar com dinheiro de verdade, tá? Ou talvez se eles fizerem algum evento que tem como gastar cristal pra pegar, diamante, né? Pegar, entenderam? Então é isso sobre os status das personagens, tá? Tranquilão, tranquilão. Bom, agora vamos continuar aqui, agora que eu falei os status dos personagens e tal, aqui você pode ver o tipo de status da personagem aqui, ó, se ela é mais ofensiva, mais suporte, mais não sei o que, ó. Essa daqui, ó, é mais de controle, defesa, ó lá, combo, babibas, ó lá, tem como ser os status ali, é... Você pode clicar aqui em walkthrough, aqui também, na esquerda aqui, ó, que daí mostra o tipo de ser filha que é bom você colocar na personagem aqui, ó, pra ser recomendação da própria empresa, tá? Então pode ver aqui, ó, esse aqui, ó, aqui é walkthrough, ó lá, tá vendo ali, ó, a ser filha da personagem ali que você pega e põe, entendeu? Tá vendo? É, nesse jogo aqui, ele também tem, é, personagem de collaboration, tá? Então você pode ver que tem a Misaka Mikoto aqui, que é de um anime, tá? Então tem collaboration nesse jogo também, e uma das coisas que mais me chamou atenção no jogo e que fez eu querer jogar o jogo, que vai chegar o collaboration da Hyper Dimension Neptunia, tá? Que eu gosto bastante, e já foi confirmado o collaboration também da... Do Dungeon Indiei, tá? Vai chegar o pessoal do Dungeon Indiei também, eu acho que é só a Isis, que será que vai chegar? Bom, não sei, vou ter que ver depois, tá? É, aqui vamos falar aqui sobre o Summon do jogo aqui também, que é importante. Aqui tem o Summon do jogo aqui, que é o Gacha do jogo, tá? É, o Gacha do jogo, se... É, o Gacha do jogo funciona da seguinte forma, tá? É, personagens do tipo inversa, ou personagens do tipo collaboration, que são de Rank SS para cima, elas, você gasta coraçãozinho amarelo, tá? Que é o que tem ali em cima, eu tenho 15, elas gastam coraçãozinho amarelo, e personagens do tipo Rank S para baixo, ou Sephiras, você gasta coraçãozinho rosa, tá? Então coraçãozinho rosa, geralmente, você vai gastar com Sephira, tá? Não recomendo você gastar coraçãozinho rosa para pegar personagem, porque as personagens que gastam coraçãozinho rosa, dá pra formar de graça, tá? Então não façam essa cagada. A não ser que vocês queiram, né? Porque sempre que eu falo para a pessoa, não faça isso daí, porque já tem de graça, a pessoa fala assim, é, mas e se eu quiser gastar para pegar mais rápido? Bom, se você quiser gastar, você gasta, entendeu? Mas eu não recomendo, eu recomendo que você use os seus coraçãozinho rosa para... É... Pegar Sephiras, das personagens, que são os equipamentos que deixam os personagens bem mais poderosas, tá? Então aqui, pode ver que tem Sephiras aqui, ó, da Ice Princess aqui, ó, que é uma das versões da Yoshino, então é isso, você tem que gastar com isso, entendeu? É mais importante, tá? É... Quando você gastar, pegar as Sephiras aqui, tem como você gastar... Gastar não, tem como você trocar... Por exemplo, você precisa de ter Sephiras, né? Se caso você pegar repetido, tem como você trocar as repetidas pela qual que está faltando. Mas não está aparecendo a opção aqui para me mostrar para vocês, mas tem como fazer isso, tá? Droga, eu não consigo mostrar aqui para vocês, mas tem como fazer isso daí, tá? Trocar... Trocar Sephiras pela qual que está faltando para você. Esse jogo aqui, ele tem um sistema de... Garantia, tá? É... Quando você abre 100 vezes, se eu não me engano é 100 vezes, quando você abre... 80 ou 100 vezes, por aí. Quando você abre essa quantia de vezes, você pega a personagem garantido, tá? Porém, se a personagem sair para você antes do garantido, você ainda pega a personagem do garantido também junto, tá? É legal isso daí, é diferente de Genshin, Honkai e outros jogos de garantia. Que, por exemplo, se você pegar o personagem antes da garantia, a garantia sua reseta e tal. Mas aqui nesse aqui não. Se você pegar o personagem antes da garantia, a sua garantia continua e você pega uma outra cópia da personagem, tá? As cópias da personagem servem para você melhorar o rank da personagem e para você colocar ela no rank máximo, tá? Tipo a minha origami aqui que está no rank EX, tá? No meu vídeo que eu fiz pegando ela, sumando nela, eu expliquei tudo isso daí. Então, recomendo vocês assistirem depois. Eu vou colocar o link desse vídeo para assistirem depois, tá? Entendendo? Então, isso daí é o sumon do jogo tranquilo, tá? Você compra esses coraçõezinhos aqui com diamantes, tá? Então, o melhor é você deixar guardados os seus diamantes, tá? Para qualquer inconveniência, entendeu? Aqui tem Club, que é a guilda do jogo, tá? Sempre pega os itens que tem aqui na sua guilda. E o airdrop também, que é um item que você pode sumonar diariamente de graça. Se você quiser sumonar duas vezes, gasta dinheiro e depois vai gastando diamante, tá? Se você, caso você quiser entrar na minha guilda, esse aqui é o ID da guilda para você achar a guilda, tá? É 28.000, 20.30. Para você achar a guilda, a minha guilda está no servidor 1, tá? Tem dois servidores no jogo. O servidor 1, ele é o mais antigo, que é o qual que apareceu junto com o jogo, né? Quando lançou o jogo. E o servidor 2 é mais recente. É para as pessoas que querem começar a jogar o jogo desde o começo, sabe? Já não tem tanto conteúdo quanto o servidor 1. Eu acho que a Watch Queen nem chegou no servidor 2, inclusive. Então, se você quiser jogar no servidor 2 e esperar a Watch Queen, pode ficar à vontade. Mas a Watch Queen já chegou duas vezes no servidor 1 aqui. Eu acho que ela vai chegar depois, talvez, no aniversário do jogo Cipá também, tá? Entenderam? Aqui é a bag, que é a mochilinha, tá? Aqui tem itens, sefiras, tudo que você pega aqui, ó. Quando você pega cartõezinhos de dinheiro, você tem que abrir eles aqui, ó. Lá, para dar dinheirinho, tá? Sempre lembre disso. Tem um monte de caixa que você pega no jogo aqui também. Tem estamina, tem tudo aqui, tá? O jogo tem um sistema de estamina. Olha lá, ali em cima, eu tenho 44 de 158. Você gasta estamina no jogo. Se você só acabar estamina, você não pode fazer muita coisa no jogo, né? Básico de jogo de gacha, né? E aqui temos a lojinha, tá? Vamos, deixa eu comentar aqui com vocês a lojinha. Essa aqui é a loja de evento, tá? Então, essa aqui vai sumir. Essa aqui é a loja de fragmentos, para você ocupar a sua personagem de ranking, para colocar a sua personagem de ranking X, que é igual a minha, ela se precisa de fragmentos dela. Quando você pegar uma cópia dela, a cópia dela se transforma em fragmentos, entendeu? Dá para você passar de ranking. Então, você pode comprar fragmentos da sua personagem aqui. Aqui é o Void, tá? Aqui você pode gastar para comprar esses itens aqui, porque serve para você melhorar a sua sefira, que eu mostrei para vocês lá. E para você comprar sefiras também. Isso aqui ajuda para você comprar algumas sefiras para a sua personagem. Free to play dá um dano legal, até você pegar uma personagem melhor, entendeu? Aqui é a lojinha que eu falei para vocês lá, que você compra a essência, dá para você comprar outras coisas aqui também. Mas eu altamente recomendo você não gastar o seu coisinha aqui, com nada além das essências aqui das suas personagens, entenderam? Para você melhorar as skills dela. É bastante importante. Aqui é o Kabbalah, que é um evento aqui, whatever, tanto faz. Aqui é uma loja para você comprar itens para as suas personagens, para no negócio de encontro, que eu vou explicar para vocês já lá. Deixa eu comprar aqui, inclusive. Esse item aqui, ele pega sem forma de graça, tá? Tranquilo. Deixa eu comprar aqui. Aqui tem roupinha. Dá para você comprar cartãozinho de roupinha aqui, para você comprar roupinha, tá? Esquim para seu personagem. Aqui é a loja da guilda, tá? Tem coisinhas aqui. Tem algumas sefiras aqui que é boas, tipo essas sefiras aqui de fada aqui. Sefiras que dá suporte para o time. Então você coloca no seu opção de suporte, já vai dar uma ajudada já. Tem um charan aqui, que é uma loja para endgame, tá? Essa loja é importante. Sempre entre nessa loja aqui e compre esse coisinha aqui ao diário, que dá para comprar de graça esse negócio aqui. Isso aqui, você libera um challenge para você passar no jogo, tá? Isso é bastante importante. Serve para você pegar aquelas gemas lá, que melhora as skills lá, que tem a gema de Rank S, para cima que eu falei para vocês, tá? E aqui são as skills avançadas, que são geralmente de cash e tal, tá? Falando em skin, tem como você trocar a personagem aqui, ó. Você coloca alguma personagem aqui para você ficar aqui. Então você pode pegar a personagem aqui, ó, e colocar skins da personagem, ó. Eu posso colocar outras skins da origami aqui, ó. Estão vendo, ó lá? E tem skins que se... Não, todas as skins se mexem, mas tem skins, tipo, um pouco diferente nesse jogo, né? Que muda o tema, a música e tal, né? Olha, tipo isso aqui, tá? Olha lá. Tá? Então essas aqui são skins de playboy, né? As skins de cash, tá? Então tem como você colocar a personagem aqui, que você quiser, ó. Kurumi, ó. Olha lá, skins da Kurumi, ó. Roupinha de noiva da Kurumi, ó. E tem as skins mais fodonas da Kurumi, né? Olha lá, ó. Olha lá. Olha lá. Essas skins aqui são massa, né? Então tem como você colocar tudo em que você quiser aqui, tá? Tem como você mudar o fundo do seu jogo também e mudar a música, tá? Você clica nesse botãozinho aqui embaixo, aqui, tá vendo aqui, ó. Você clica aqui, ó. Daí tem a cena aqui. Você pode colocar alguma cena de fundo, ó. Cena de fundo... Por que o meu só tá com três cenas? Puxa, cadê essa outra cena, mano? Enfim, mas tem como você colocar várias cenas, tá? E tem como você trocar a música de fundo também, tá? Aqui, ó. A música de fundo aqui, ó. Olha lá. Entendendo? Então eu coloquei essas cenas de fundo e essa musiquinha. Coloquei de noite, tem como colocar de dia também. Enfim, é para... Combinar com a personagem que eu tô usando ali, né? Entendendo? Agora vamos falar sobre o Date. Aqui, que é um negócio importante do jogo, tá? Vamos lá, então. Aqui é o Date do jogo, tá? A personagem que você deixou na telinha do jogo, ela sempre fala com você com uma coisinha aqui. Aqui é o Date do jogo. Aqui você precisa melhorar o humor das personagens, tal. Você libera coisas, tal. Tem um monte de coisa aqui, tá? Aqui eu vou falar pra vocês aqui sobre as coisas aqui embaixo primeiro. Aqui tem o Cooking, dá pra você cozinhar coisas para a personagem, para melhorar o humor das personagens, tá? Gastar esses itens aqui. Esse item aqui, todos esses itens aqui são recarregáveis, tá? Recarrega com o tempo, tá? Tem o Handcraft, que você cria acessórios para as suas personagens, tá? E aqui tem o Work. O Work, você manda a sua personagem trabalhar aqui no jogo aqui, daí você ganha itens aqui para você cozinhar e etc, entendeu? Eu sempre recomendo você... Eu vou clicar em Kit Work, que só para mostrar para vocês aqui, mas eu não queria fazer isso, tá? Aqui, ó. Aqui estão os trabalhos, aqui, tá? Aparece a quantidade de horário do trabalho aqui. Uma hora, uma hora, quatro horas. Eu sempre recomendo você trabalhar quatro horas. Por que quatro horas, diga? Porque o item que você pega ali vem de raridade maior, entendeu? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Libera um item roxo ali, ó. Vindo ali, ó. E os itens roxo só libera com trabalhos de quatro horas para cima. Então, trabalho de quatro horas, entendeu? Tranquilo, né? Aqui são vários tipos de lojinhas aqui, ó. A loja de acessórios, etc. Cada um dá um item diferente para você cozinhar, né? Se você for trabalhar no restaurante, vai vir itens de cozinha. Se você trabalhar numa loja de bonecas, vai vir itens para você fazer acessórios, entendeu? Então tudo faz sentido. Aqui na esquerda são os personagens que você tem aqui, ó. Então todos os personagens que você tem liberado, você pode ver que eu não tenho a Mayuri porque eu não peguei a Mayuri no jogo. Então todos os personagens que você vai pegando aqui, elas ficam aqui, tá? Quando você clicar no personagem aqui, eu vou clicar, por exemplo, na Kurumi, que a galera ama Kurumi, né? Então você clica aí e observa aqui, ó. Então tem a Kurumi aqui. Você pode ver que as personagens são dubladas, tá? São as vozes reais do anime, tá? Então aqui você pode ver que a Kurumi aqui, ó, tem tipo o nível de amizade ali, que é o favor, é o nível de amizade. E o mood é o humor dela, tá? Então você pode melhorar o humor da Kurumi aqui, ó, clicando em Send Gift aqui. Então você pode dar comidinha aqui, ó. Toda pessoa aí no jogo tem uma comida que é preferida dela. Eu já descobri as coisas preferidas da Kurumi ali, ó. Tá vendo ali em cima ali, ó, o hobby. Ali, ó, o acessório favorito dela é uma Fox Baby. É, ali, ó, e a comida favorita dela é o Vegetable Platter. E quando você descobre a comida dela favorita, fica um coraçãozinho, tá vendo ali, ó? Então eu vou dar um coraçãozinho pra ela aqui, ó. Olha lá, ó. Melhorou o humor dela e a amizade, tá? Gê, pra que serve a amizade? Aqui, ó, são acessórios aqui, tá? Acessórios e lanchinho. Gê, pra que serve a amizade e tal, mano? Amizade, por incrível que pareça, serve pra alguma coisa. Se você clicar aqui, ó, em favor. É, você libera cutscenes aqui, etc, da personagem aqui, ó. E com favor aqui, ó, você ganha presentinhos aqui, ó, dela aqui, ó. Você ganha diamantes aqui, ó. É bom, é bom, tá? Olha lá, ó, ganha diamantes aqui, ó, lá, outros diamantes aqui. Eu já peguei, olha lá, coletei já. Então você vai ganhando diamantes aqui conforme você faz amizade com ela. Então é importante, e é bom fazer essa amizade com a personagem, entendeu? É, aqui também tem o daily, tá? O daily são encontros diários que você tem que fazer com a personagem e tem como você completar, tá? Ah lá, você pode ver aqui, ó, você precisa tirar um final feliz, dois final verdadeiros, três finais normais, um final escondido e dois CG, você tem que liberar. Você pode ver que eu já liberei tudo aqui, ó. Tá, é, você pode fazer três encontros diários por dia, tá? Reseta diariamente, daí você tem que descobrir como que você, quais opções que você tem que clicar pra você tirar o final, é, da personagem, entendeu? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá, é que não encontra aqui, daí... É muito engraçado isso aqui, tá? Então você pode, você pode... Então você pode fazer aqui devagarzinho aqui, ó, Ou você pode clicar aí pra empuxar logo de vez, tá? Vai rapidinho, daí você vai escolhendo as opções aqui, ó, Pra tentar tirar um tipo de final e etc, tá entendendo? Então você tem que tentar tirar finais diferentes e tal. Isso parece ser muito difícil, mano, nem se eu ficar tirando o mesmo final o tempo todo. Eu vou deixar um site pra vocês aí, na descrição do vídeo aí, e também nos comentários. Dá uma olhada aí embaixo, tá? Por favor, porque tem gente que pergunta depois mesmo falando no vídeo. Eu juro pra vocês, tem gente que faz isso direto. Então, você... No site que eu vou passar pra vocês aí, vai ter como... Quais opções você tem que escolher Para você tirar todos os finais com todos os personagens do jogo, entenderam? Então você só... Só você seguir o site que você tira certinho. Você pode ver que eu teria um final verdadeiro aqui, ó. Entenderam? Então eu vou deixar aí pra vocês pra facilitar aí vocês fazerem tudo certinho, tá? Conforme você faz encontro, melhora também a amizade com o personagem. E também você ganha itemzinho ali pra você fazer... Pra você comprar coisas e tal também. Tão vendo aqui que... Que atualizou as coisas aqui no jogo aqui, ó. Você pode ver que todos os personagens estão com fome agora, ó. Então eu tenho que ir na personagem e dar coisinha pra ela comer, entendeu? Olha lá, ó. Ela fica um zoado, olha lá. Tá com fome, olha lá. Daí eu vou aqui e dou uma comida aqui, ó. A comida favorita da... Da Inverse Origami, da Origami no caso, é Spice Ramen. É ramen ardido, né? Ardidinho, aqui, ó. Eu sei qual que é ela, ó. Arigatou. 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 Entendendo? Então é esse o date, tá? É facinho. Ali em cima tem Supply Station, tá? Supply Station aqui é onde você gasta suas coisas de cash, lá. Comprar skin, ó. Comprar skin, ó. Você quer, hein? Olha lá, comprar coisinhas aqui também. Tem o Supply Station, é o Supply Station aqui, ó. Que você compra materiaizinhos aqui pra você melhorar a sua personagem lá. Que é naquele lugar que eu gostei pra vocês, mas eu vou mostrar de novo, tá? Eu compro geralmente coisas aqui... Gasta dinheirinho aqui, ó. Eu geralmente compro algumas coisas aqui pra facilitar. Mas aqui eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Koko wa doko. Koko wa doko. Aqui, ó. Aqui, ó. Lá, entendeu? Então você compra as coisinhas na loja pra gastar aqui, tá? Mas já, o tranquilaço, então. Aqui tem o e-mail aqui, chega coisa pra vocês aqui. Tem o social, que é... Seus amigos aqui. Se adiciona amigos. Na verdade, você pode adicionar qualquer pessoa aqui do jogo, tá? É bom você adicionar qualquer pessoa, porque você ganha esse coraçãozinho aqui, tá? Então você clica em KikClaim e KikSend. Primeiro... Primeiro eu clico em KikSend e por KikClaim, eu acho que pá. KikSend, você manda coraçãozinho pra seus amigos e KikClaim, você pega os coraçãozinhos que seus amigos recebem, tá? Aqui você adiciona amigos, tá? E você pode achar, procurar seu amigo aqui, ó. Você coloca o ID do seu amigo e você acha ele, tá? Pra você achar, saber o ID seu, você clica aqui no seu nick ali em cima, tá vendo ali, ó? Tem o meu nick ali, ó. Você clica ali, vai aparecer o seu ID. Eu não vou mostrar minhas informações aqui. Just in case. Aqui tem galeria. Como eu falei pra vocês, esse é um jogo que você completa coisas. Então, conforme você vai fazendo dates aqui, você vai completando coisas. E daí você vai ganhando prêmios aqui, ó. Conforme você vai melhorando suas coisas aqui, ó. Tá aí, vai liberando coisinhas aqui e tal. Então, se você gosta de completar coisas, esse jogo é um bom jogo pra você, tá? Você vai completando coisas e vai ganhando coisas. Isso é massa, tá? E tem aqui o order, tá? Order... Aqui tem as quest da história. Aqui são as quest diária. É bom você fazer sempre, tá? Fazer diariamente isso aqui, porque você ganha diamantes. Pode ver aqui, ó. Diamantes. E esse item aqui também é bom, tá? E aqui tem o passe de batalha. Você pode comprar o passe de batalha ou você pode usar o passe de batalha de graça. O de cima é de graça, o de baixo é comprado, tá? O passe de batalha geralmente vem com skin. Aquelas skin massas também que se move e tal, tá? E aqui são as coisas que você pode fazer semanalmente que upa o passe de batalha, tá? As quest diárias também upam o passe de batalha, tá? Esse exp roxo é do passe de batalha, entendeu? Tranquilaço, facinho. E aqui são os ativements. Conforme você vai jogando, você vai liberando ativements também, entendeu? Tranquilo? Tudo massinha, né? Agora aqui para fechar o jogo, gente. Eu vou aqui... Tem um modo aqui também, que é um modo de navinha aqui. Que você clica aqui, ó. Mas eu nunca vou nesse modo aqui. Mas quem quiser ver, dá uma olhada nesse negócio aqui. Fica à vontade, mas eu nunca vejo isso aqui. Então eu não posso explicar pra vocês o que é, tá? Aqui tem o battle, tá? Agora vamos começar... Vamos ver o finalzinho aqui do vídeo aqui. Aqui são a parte da história do jogo. Segue exatamente a história da obra, tá? Do anime, vocês podem ver aqui. Olha lá. Aqui são a partinha da história aqui. Caso você quiser farmar uma personagem... Por exemplo, você quer a Kurumi. A Kurumi você farma no volume dela, tá? Então, no terceiro volume você já pode farmar a Kurumi, tá? Olha lá. A Yoshino você já farma no segundo volume, olha lá. E a Koturi você farma no quarto volume, entendeu? Tranquilaço aqui, ó. Você farma aqui as personagens e boas. Tá? Eu vou clicar no volume da Koturi aqui pra mostrar... Koturi não, da Kurumi pra mostrar umas coisas pra vocês aqui. Tem as dificuldades aqui no jogo, tá? Tem o modo história. E depois você libera o hard e o hell, tá? Se você passar as fases aqui com três estrelinhas. Fazer todos os objetivos aqui, ó. Por exemplo, ó. Fazer 20 combo. Trazer um aliado com você. Não ser derrubado mais do que oito vezes. Você vai fazendo as coisinhas aqui, ó. Daí você ganha esses itens aqui. Eu ganho diamante. Então, é bom você fazer sempre, tá? Pra você pegar a Kurumi, você tem que passar no Nihanc maior, né? No hard já dá pra formar ela aqui, ó. Você pode ver que, ó. Tem o fragmento dela aqui. Sempre quando você for formar um personagem, você pode passar a fase uma vez. Depois você libera pra você passar a fase três vezes de uma vez só, tá? Você pode passar a fase três vezes por dia, tá? Então, você passa três vezes por dia aqui, tá? Você clica aqui pra passar três vezes de uma vez já. Uma vez só, tá? Aí você clica aqui em dual mod. Se você clicar em dual mod, aumenta o drop ali, ó. Se eu tá vendo ali, ó. Aqui ó, parece 3x ali escrito ali, ó. Então, você recebe mais drop se você gastar esse dual mod aqui, tá? Que é um item bom. Entendeu? Então, sempre que você for formar uma personagem, você pode clicar nisso aí, tá? É, você pode vir aqui na kurumi aqui também, ó. Como eu expliquei pra você, eu clica em rank up aqui, ó. Adquire. Olha lá, ó. A fase no hard que eu tava lá agora há pouco, ó. E, ó. A fase no hell aqui, ó. Viu? Você clica aqui, ó. Clica aqui e já forma já, ó. Viu? Daqui que a gente prepara e já começa a fase, entendeu? Tranquilaço. Entendeu? Então, aqui no hell aqui, ó. Também dá pra você formar ela também, entendeu? E aqui, ó. Também dá ítens aqui também, ó. Entendeu? Então, você faz aqui as coisinhas aqui. Lembrando que pra você liberar o hell e o hard da kurumi, você tem que passar o hell e o hard da Yoshino e o da Toka, entendeu? Então, você vai passando dos volumes anteriores para liberar dos volumes mais à frente, entendeu? Eu acho que é posteriores que fala, né? Entendeu? Então, tem aqui essa parte da história no momento, tá? Não sei se você tiver no servidor 2, eu acho que vai ter antes disso, tá? Provavelmente. Aqui são os negócios diários, aqui você forma as coisinhas diariamente, aqui, tá? Você só pode formar uma vez por dia esse negócio aqui. Você faz diariamente bem boas, tá? Essas aqui são as dificuldades básico, médio. Você vai liberando conforme você passa de level e conforme você consegue passar, né? Isso aqui, ó, você pode ver que tem uns que estão fechados aqui, ó. Libera conforme os dias vão passando da semana, tá? Você pode clicar aqui em cima, aqui, ó. E mostra exatamente os dias da semana que libera cada um. Você pode ver que sábado e domingo libera todos. Tá vendo ali, ó, certinho. Lembrando que isso aqui é o horário da Ásia, tá? Então, às vezes pra nós é sexta-feira e pra eles já é sábado, tá? Então, fiquem espertos com isso. Então, faça isso aqui todos, diariamente, aqui, pra você pegar dinheirinho, ó. Isso aqui, dinheirinho. Isso aqui, para melhorar a Sephira. Isso aqui serve para você pegar Sephiras, tá? Isso aqui serve pra você melhorar suas Keepsake. Isso aqui serve pra você ocupar seus personagens, tá? Pra seu próprio personagem, você escreve aqui, ó. Detalhes. Daí você clica aqui, ó, em Upgrade ali. Eu tô vendo que tá apagado no meu ali, porque eu já tô no máximo aqui da minha personagem. Mas você pode ver aqui, ó. Daí o Shino dá, ó. Olha lá, Upgrade. Essa lá, ó. Tem uns coisinhas aqui pra ser o próprio personagem, já viram? Olha lá, vai pro nível 69, tranquilaço, né? Tranquilíssima. Tá? Então, isso aqui que você farma todo dia e tranquilo, tá? Aí, aqui, temos evento. Aqui, aqui é importante, tá? Entra nesse corredor, serve pra você farmar diamante de graça, tá? Então, eu atualmente recomendo que você melhore seu personagem o máximo, o mais rápido possível, pra você passar o último andar aqui do corredor aqui, tá? Quando você passar o último corredor aqui, você não precisa passar mais. Você pode esquipar, daí você ganha 200 diamantes todo dia aqui. Todo, toda, toda vez que abre o negócio aqui. É muito bom isso aqui, tá? Então, passe aqui. Quando você passar tudo também e poder esquipar tranquilo, você vai abrir o Race Mode aqui, que daí você enfrenta jogadores aqui, tá? Quem passar mais rápido aqui, ganha aqui, blá, blá, blá. E você ganha diamantes também. Eu passo só uma vez aqui porque tem preguiça, tá? Mas você pode ver que mesmo eu preguiçoso, eu consegui pegar vários diamantes no jogo e tal. Mesmo eu sendo preguiçoso. Aqui é co-op, tá? Você pode jogar com pessoas aqui. Você pode ficar aqui, ó. E criar uma sala aqui pra jogar com seu amigo aqui. Ou você pode ficar em solo match-up aqui que você já entra numa sala ou já cria uma sala automaticamente, tá? E você ganha os prêmios que tá ali na direita ali, tá vendo aqui, ó? Eu já peguei os prêmios de hoje, então não tá aparecendo muitos prêmios aqui. Você pode passar ali e pegar prêmios. Aqui você ganha diamante também, ó. Também naquela caixinha ali, aquela caixinha da diamante também. Então é bom você passar isso aqui. Mas isso aqui pode ser um pouco complicado pra você se você for nível baixinho. Pra mim é mão na roda, né? Porque o meu personagem tá muito forte. Aqui são os eventos do jogo, tá? E aqui tem um charanguete. Eu vou mostrar pra vocês o charanguete aqui. É importante. Aqui o charanguete. Aqui tem os jogadores também do jogo aqui. Eles ficam aqui os jogadores aqui. Aqui na esquerda aqui são todos os conteúdos aqui, ó. Tem o charanguete. Deixa eu pegar aqui os ele aqui. Tem uma chavinha aqui. Tem o charanguete. Que é um sistema aqui do jogo que você pode farmar gemas pra sua passagem. É importante você passar isso aqui, tá? Então isso é bastante importante aqui. Isso aqui libera aqui conforme os dias aqui vai liberando um diferente, tá? Aí depois temos Keystone Challenge. Challenge? Não, o que que é mesmo? Exchange. Nossa, eu tô louco. Aqui você pode pegar os itens ali, ó. Você pode tentar tirar os sinais que estão ali perto da caixa ali. Se você tirar os três sinais, você pega o negocinho dentro da caixa. E você também ganha itens aqui para gemas, tá? Isso aqui é a maioria coisa para pegar gemas da sua personagem. Que eu falei que é um negócio do Endgame, tá? Isso aqui é um negócio que eu tenho que fazer agora, tá? RuneStory Challenge é um negocinho que eu falei para vocês, que vocês compram na loja lá. Você libera a Challenge aqui. Isso aqui é bom para você pegar gemas também, tá? E tem o Fight for Territory que libera aqui, às vezes, que também dá itens aqui também. Tá vendo aqui, ó? Esse item aqui serve para você melhorar as coisas de gemas também, tá? Você pode ver aqui, ó. Olha lá, ó. Muito massinha também. E tem o Skyrage Store, que é o negocinho da loja lá, eu falei para vocês, ó. Você compra esse aqui, ó. Daí libera o coisinho aqui, ó. O RuneStory Challenge. Os Challenge aqui, eles são separados em dificuldade, né? Eu acho que a dificuldade de D é a pior, eu acho. Por aí. Daí tem o Rank C, que eu liberei aqui, ó. Que é um pouquinho mais dificinho, mas é uma porcaria também. Tem o Rank B, que é um pouco mais complicado. Tem o Rank A, que já é um pouco mais dificinho. Os bem difíceis para valer são os de Rank S para cima. Rank S, SS, esses daí são difíceis. É a única coisa que realmente é difícil no jogo, no momento. O jogo não tem muitas coisas difíceis, tá? Principalmente se você usar a Queen. O personagem Queen. Aí já quebra o jogo, já tá? Entendendo? Tá? Aí aqui tem o Twitter. Aqui é o Twitter. Que é tipo umas historinhas aqui, ó. Tá? Eu acho que são histórias filhers, tá? Porque a maioria, ela parece em... Não, não filhers, mas histórias... Como que eu posso falar? Spin-off? É, spin-off é a melhor forma de falar. A maioria aparece no filme, parece, né? E aqui, mas isso aqui é bom você fazer todo dia, tá? Tem um challenge aqui, ó. Do Quirubiel aqui, ó. Você passa anjinho aqui, daí você libera... Você pega coisinhas aqui para você melhorar. Só que o Keepsake, que é o negócio que eu falei para você lá no jogo lá. Então é bom você passar isso aqui, ó. Você pode esperar chegar até 5 aqui, você já passa 5 de uma vez. Você não precisa ficar passando de 1 em 1, tá? Você pode passar 5 de uma vez, isso é bom, tá? Então você passa isso aqui sempre. Você pode clicar em Go aqui, ó. E aqui você pode formar coisas para melhorar a sua Keepsake, tá? Quer ver aqui, ó. Olha lá. Olha lá, isso aqui melhora a Keepsake, olha lá. Tem o verdinho, depois tem o azulzinho, olha lá. Aqui, ó. Olha lá, isso aqui é o azulzinho. Daí conforme você vai aumentar a dificuldade aqui, vai ter uso de nível maior, ó. Quer ver, ó. Esse aqui deve ser o roxinho, esse pai, já. Olha, roxinho, viu? Então tudo que eu cuido, eu tenho hard mode aqui também em cima aqui, ó. Que libera mais fácil para você passar aqui, que é o coisa que eu vou passar, inclusive. Olha lá, o dequem índice para você pegar aqui, ó. E eu vou pegar coisa e esse item aqui, maravilha. Entenderam? Tranquilassa, ó. Daí tem mais coisa para você passar aqui, ó. De cada um deles aqui, ó. Tem muito conteúdo aqui para você passar, tá? No jogo tem hard mode também, esse conteúdo também, entendeu? Entenderam? Multi bono, os hard modes já é mais difícil, já é um pouco mais treta, entendeu? Entenderam? Então é isso aí, eu acho que acabou. É. É isso aí, é. Eu acho que acabou. Entenderam? Bom, é isso aí, tá? Eu gosto de deixar o vídeo todo completo, tá? Eu prefiro ao invés de ficar fazendo parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. É um saco de achada aí. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? É, só para finalizar aqui, aqui na esquerda aqui tem os eventos do jogo aqui, ó. Aqui são os coisas, ó, o calendário do jogo. E tem o bento aqui, ó, que você pega a estamina do jogo aqui, ó. Nos horários específicos do jogo. Eu acho que é de noite para nós. Acho que é no final da tarde e de noite esse pá. Eu acho que é. E aqui tem eventos aqui na esquerda, aqui, ó. Nesse coisinha aqui, ó. Você pode ver alguns eventos que estão rolando aqui também. Como eu falei para vocês, os eventos do jogo são carniça, né? Então você pode ver que esse evento aqui, ó. Eu peguei só 30 do item aqui, ó. E o evento já está para acabar, já. Para eu pegar a roupa aqui da Kurumi, eu preciso de 100 desse negócio aqui, ó. Eu peguei só 30. Pois é. Os eventos do jogo são uma carniça, tá? E aqui, ó. Eu falei para vocês lá, ó. Para pegar a sefira lá, você precisa... Você precisa desses... Desses cartãozinhos aqui, ó. Desses livrinhos aqui, ó. E o livrinho você pega no negócio diário lá. O que eu mostrei para vocês aqui, ó. Ó, viu? Tranquilaço, né? Tudo tranquilo. Tudo massinha. Bom, é isso aí, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, nossa, falei bastante. Se inscreva no meu canal, dêem like para me ajudar aqui de graça. E é isso aí, nos vemos numa próxima. Falou para vocês. Se cuidem e tchau, tchau. Obrigado por assistir. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.